O Dr. Jean-Pierre vai falar um pouquinho sobre essa operação de hoje, chefe aqui da 10ª Departamento Regional de Polícia Civil. O Dr. Jean-Pierre hoje é uma operação que, vamos dizer assim, de combate a venda de cobre e furtos também. Boa tarde a todos. Nos últimos anos, sobretudo após a pandemia de Covid-19, houve de sobremaneira o aumento do valor das commodities, em especial a commodity de cobre. Com isso, o cobre passando a ter um valor relevante no mercado, iniciou-se em todas as cidades de médio e grande porte, a subtração comum de fiações, de cabos, cabeamentos, a fim de que esse material fosse submetido à reciclagem, no caso uma revenda. Esse material subtraído configura o crime de furto e aqueles comerciantes que adquirem esse material para revenda, praticam o crime de receptação. O crime de receptação, em nosso ordenamento jurídico hoje, prevê pena de até 8 anos, em especial quando utilizado no comércio, que foi o que tivemos hoje na operação. Vários comerciantes da cidade adquirem, fazem aquisição desse material, muitas vezes em menor volume, buscando aglutiná-lo e possibilitar uma venda em maior quantidade. Diante do grande valor desse material, criou-se a rotina da compra diuturna. O nosso Código Penal informa que, a partir das condições de quem vende e pelo valor que é vendido, é possível se deduzir o crime e a origem ilícita desse material. Diante disso, toda essa fiação de cobre, todo esse material apreendido, não havendo comprovação de origem, ele é considerado ilícito, sobretudo diante das inúmeras ocorrências que têm aportado, têm sido registrados pela Polícia Militar, aportado na Polícia Civil, onde moradores, onde empresas, onde as vias públicas, em especial as praças da cidade, mais recentemente a iluminação de Natal, restou subtraída, a fim de ser retirado o cobre desse material. Na sequência, vou passar a fala para o nosso delegado regional, o doutor Flávio, e quero registrar aqui meus agradecimentos ao doutor Brumo do Carmo Garcia, que comandou a operação, juntamente com o Tenente Coronel Luciano. Um trabalho aguerrido, um trabalho de alta competência, e sem o qual a gente não teria logrado o êxito na prisão desses indivíduos que foram pilhados praticando crime de receptação aqui na cidade de Pato de Minas. Agradeço a todos. Bom, e agora, doutor Flávio Henrique, delegado regional de Polícia Civil. Doutor Flávio, um grande golpe, né, para esse pessoal que está comprando cobre aqui em Pato de Minas. Sim, uma boa tarde a todos. Quero aqui parabenizar o doutor Bruno, em nome dele, todos os policiais civis que participaram da investigação, que se iniciou há alguns meses, e hoje culminou com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Agradecer, e muito, toda a integração e parceria da Polícia Militar, e que nos ajudou no cumprimento desses mandados de busca e apreensão nesta data, e também para que se pudesse chegar com a representação ao Poder Judiciário e com o parecer favorável do Ministério Público para o cumprimento desses mandados de busca e apreensão. É um duro golpe, e eu quero aqui dizer, em nome de toda a regional de Pato de Minas, não só da cidade de Pato de Minas, mas das 13 cidades que a compõem, que a Polícia Militar continuará empreendendo novas investigações, novas diligências no cumprimento e na inibição da prática desse crime em toda a regional. Esse crime, como disse muito bem nosso chefe de departamento, doutor Jean-Pierre, ele aumentou de forma significativa em algumas cidades, e nós iremos visitar novamente todos esses estabelecimentos comerciais que foram alvos de mandados de busca e apreensão nesta data, repetindo e reiterando essas operações. E podem ter certeza que a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, estará atenta na migração de possíveis estabelecimentos que foram visitados hoje para novos locais, ou aqueles que não foram visitados nessa data, serão visitados o mais rápido possível, porque nós iremos não permitir a prática desse crime aqui na nossa cidade. Nós, da Polícia Civil, informamos que não comprem materiais sem origem, serão presos em flagrante por receptação e, estando no comércio, a receptação qualificada e encaminhamento para o presídio. Bom, agora vamos falar com o doutor Bruno, né, sobre essa operação. Doutor Bruno, foram nove mandados de busca e apreensão, e como que são esses estabelecimentos? Sim, a investigação foi instaurada em julho deste ano, com um recorte de 100 redes. Alguns com autoria definida, outros com autoria por identificar ainda. Paralelamente, a investigação foi conduzida em cartório, com a requisição dos laudos, oitivas das vítimas, identificação de suspeitos. Com o comitante, os investigadores de polícia foram a campo, elaboraram uma brilhante comunicação de serviço, identificando os locais de receptação, os comércios, na verdade, e a Polícia Civil representou, junto ao Poder Judiciário, os mandados foram concedidos, e nesta manhã nós deflagramos, juntamente com o apoio da Polícia Militar, que é uma parceira da Polícia Civil, a Operação Hermes. É um deus grego da mitologia, que representa o comerciante relacionado ao ladrão, por isso do nome. Cinco pessoas foram autuadas em flagrantes, por receptação qualificada, e serão recambiadas ao presídio local. Doutor, como é que foi a investigação desde o início, e hoje, quando vocês chegaram nesses estabelecimentos, o que o pessoal falou? Eles confessaram, falaram que não sabiam a origem, e outra questão é como é que a Polícia Civil descobriu que esse material estava nesses estabelecimentos, tem alguma relação com alguém que já foi preso antes em relação a esses furtos? Sim. Conforme fomos ouvindo, as vítimas foram procedidas oitivas em cartório, algumas vítimas sabiam de alguns autores e foram apontando. Alguns autores também delataram onde o material era entregue para receptação, e os policiais, através do serviço de inteligência, da campana, de forma muito cuidadosa, fizeram todos os levantamentos necessários, que culminou na operação de hoje. São pessoas que não estão só no flagrante, mas tem toda uma investigação, uma prova, que eles estavam ali comprando esse tipo de material. Sim, não. O inquérito é um inquérito muito robusto. Ele é um inquérito muito robusto. Como eu falei, houve um recorte de ocorrências da mesma natureza, na qual foram juntadas. A prisão em flagrante de hoje, ela nasce da matriz do inquérito policial instaurado mediante portaria, subsidiado em laudos periciais levantados, oitivas de vítimas e oitivas de suspeitos, coroada com a investigação, através da comunicação do serviço, que me deu subsídio de pleitear, junto ao Ministério Público Local e ao Poder Judiciário Local, a concessão dos mandatos de busca e apreensão. Quantos estabelecimentos foram visitados, doutor? E houve interdição ou não nesses estabelecimentos? Foram nove estabelecimentos. Três, na verdade, não se encontravam com as pessoas dos quais eram o objeto da investigação, haviam mudado ou fechado. Então, três foram negativos. Os demais foram positivos. Os investigados foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante. Agora, essa questão de fiscalização já é da alçada administrativa. Beleza. Vamos tentar falar agora com o Tenente Coronel Luciano. Tenente Coronel, se tornou rotina até esses furtos aqui em Patos de Minas de Cobre, mas que sempre também se tornou rotina a Polícia Militar capturar esses criminosos até em flagrante durante o patrulhamento, né? Sim. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aqui o excelente trabalho feito pela Polícia Civil, nossa parceira do dia a dia. Trabalhamos aqui a todo momento e com todos os esforços integrados. O nosso trabalho constitucional preventivo, durante o nosso patrulhamento, a gente é acionado e, por muitas vezes também de iniciativa, efetuamos a prisão de suspeitos de roubo, de furto de cobre. Com esse material, com esses redes que são encaminhados para a Polícia Civil, que culminou nessa investigação e na prisão desses indivíduos hoje. Comandante, a gente sabe que, coibindo a prática da receptação, a pessoa que furta também não vai ter onde vender. E, consequentemente, a Polícia Militar também vai ter mais facilidade de prender esse pessoal. O que é que a Polícia Militar vem fazendo e a Justiça solta. A Polícia prende e a Justiça solta. E aí, prendendo esses receptadores, talvez o cenário possa mudar de figura. Já há algum tempo também, gostaria também de parabenizar a tropa da Polícia Militar que esteve lá hoje, 20 policiais militares envolvidos, 9 equipes. Nós já há algum tempo já estamos observando esses locais de receptação de material. Buscando informações, repassando informações, fazendo boletins de ocorrência, os redes, repassando para a Polícia Civil. Que culminou nessa operação hoje, que vem já se arrastando esse ano. Então, esses locais já estão sendo observados e continuarão sendo observados. Agora, a gente vê muitas vezes que esses autores desses furtos, muitas vezes são, vamos dizer, figurinhas carimbadas. Eles cometem o furto, são soltos e voltam. É, a gente, a nossa parte, a gente tem feito, junto com a Polícia Civil, né? A questão da legalidade, a questão dos fins, isso aí é todo o trâmite que o Judiciário segue, que está tudo previsto em lei. Agora, vamos tentar falar com o Major Alexandre, que ele vai explicar para a gente como que se desencadeou toda essa operação de hoje, né? Ela começou logo cedo, né? Logo pela manhã. Isso, logo no início da manhã, dessa data, nós demos início à chamada, né? Para a operação, onde foi passado o objetivo, o foco da operação, né? Que era justamente o combate a essa receptação de cobre, né? De fios de cobre. Então, como já foi mencionado aqui, né? Um trabalho excepcional de investigação levada a efeito aí por parte da Polícia Civil e a Polícia Militar, né? Por meio de troca de informações nesse combate de outurno também, de autores de furtos, né? Municiando através de informações também. E ressaltar, né? Como já foi dito, que a gente vai continuar fazendo esse trabalho, né? Não é um trabalho que se encerra hoje, né? É um trabalho que tem continuidade. Surpreendeu, inclusive, a quantidade, né? Mais de 500 quilos de cobre. Isso, com certeza, né? Como já vem sido falado aí, esses crimes têm ocorrido já de longo tempo, né? Como bem mencionado aqui pelo doutor Jean-Pierre, desde o início da pandemia, com essa valorização do cobre. Então, um acúmulo, né? Que ocorreu aí e que hoje a gente conseguiu, né? Dar resposta e demonstrar aí que as duas instituições são fortes, né? Trabalhando em conjunto. Para encerrar, a Polícia Militar continua no monitoramento desses criminosos. Isso, de outurnamente, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana. A gente vem fazendo esse efeito e as operações, as ações policiais, visando combater o furto e municiando também, através de informações, para que a Polícia Civil possa trabalhar a investigação também.